Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu venho trazer para vocês hoje cinco mitos e verdade sobre progressiva. Primeiro, progressiva alisa cabelo. E aí? É mito, gente. Progressiva não alisa cabelo. Progressiva permanece conservando o cabelo por um período. Porém, o cabelo volta ao seu estado normal depois que perde a força. E aí eu vou explicar para vocês. Por isso que se chama progressiva, porque progressivamente o cabelo vai alisando e quanto mais você faz, mais durabilidade ele tem no cabelo. Então, naturalmente, ele vai permanecer liso por um período, porém, ele vai voltando o seu efeito cacheado. Em alguns momentos pode acontecer que não volta à sua origem, mas ele vai voltando gradativamente. Segundo, progressiva hidrata o cabelo? Mito também, gente. Progressiva não hidrata o cabelo. Existem sim alguns produtos colocados dentro da progressiva ou que acrescentam ali na progressiva que pode deixar o cabelo com, sensorialmente falando, mais brilho, maciez, mais maleável, né? Mas ele não tem os componentes ideais, exatos para uma hidratação, para uma nutrição ou para uma reconstrução. Porém, é mito. Terceiro. Progressiva é tudo igual? Vamos entender o seguinte. É mito porque progressiva se diz respeito a produto que contém ali formol. Mas, isso é o nome dado para um produto lá atrás, que foi lançado nos anos 2000. De 2000 para cá, dos anos 2000 para cá, houve muitas mudanças entre o Botox, entre as escovas à base de ácidos, chamadas orgânica, realimento capilar e várias outras, né? Porém, a progressiva, ela ainda se diz respeito àquele produto que contém formol. Por isso, é mito. Progressiva não são todas iguais. Quarto. Progressiva impermeabiliza o cabelo? Essa pergunta, claro que muitos de vocês, de repente, não estão familiarizados com a palavra impermeabilizar. Então, eu vou explicar. O que seria a impermeabilização? Seria um processo de deixar o cabelo emplastificado, com insufilme, e com isso, danificar o cabelo por não receber nutriente, e até mesmo não permitir que o cabelo tenha uma descoloração correta, por causa de um insufilme, por causa de um emplastificamento. Isso é verdade. O formol, que está na progressiva, ele age justamente conservando o cabelo, a fibra, o fio de cabelo, criando sim uma película protetora por fora. E quanto mais você faz progressiva, claro que mais essa película fica mais resistente, e aí o cabelo não recebe nenhum tipo de nutrição, nenhum tipo de hidratação, e muito menos ele consegue ter ali a absorção dos nutrientes necessários para o cabelo recuperar. Então, com isso, o cabelo começa a quebrar. Ficar ressecado, e aí criar mais pontas duplas, e claro também, quando você vai fazer uma descoloração, ele apresenta ali uma dificuldade de abrir a cor. Então, isso sim, é uma verdade, tá? Progressiva, a base de formol, ela sim impermeabiliza o fio de cabelo. Quinta e última, ainda existem salões trabalhando com escova progressiva? Sim, é verdade, não é mito, e infelizmente muitos salões estão trabalhando com as progressivas a base de formol, porque elas são a base de formol, que se chama progressiva, e o pior de tudo é que estão trabalhando com produtos que estão com a porcentagem acima do 0,2% que a Anvisa libera. Por quê? Porque ainda existem empresas fabricando produtos com essa capacidade de intoxicação, de criar ali um efeito de irritação nos olhos, no nariz, poder ali trazer uma alergia séria para as suas clientes, e também para você que trabalha com progressiva a base de formol, tendo aí o risco de ter os seus órgãos internos contagiados por células cancerígenas. Por quê? Porque o formol, ele é cancerígeno, então infelizmente ainda existem salões trabalhando com progressiva a base de formol. Agora, por que eu vim aqui trazer esses 5 mitos de verdade para vocês? O objetivo, além de ensinar vocês, de alertar, é convidar vocês para estarem em uma comunidade comigo, em um grupo, onde eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de vocês. É simples, não tem custo nenhum, é gratuito, você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui, primeiro link da descrição, caso você não encontre na descrição, você vai clicar no primeiro comentário ali, o link está fixado no primeiro comentário, e já ir para o grupo. Lá, nós estamos fazendo uma família, estamos cuidando um dos outros, trocando informações, trazendo dúvidas e verdade para vocês, e eu vou estar trazendo uma aula ao vivo, explicando tudo sobre alisamento capilar, desde os primeiros alisamentos, que foi lá em 1940, até os atuais, que são os chamados a base de ácido, entre outros, que nós temos aí no mercado. Quero trazer para vocês de forma clara, simples e eficiente, que traga resultados e até mesmo aumente o faturamento de vocês. Agora é com vocês, e claro, se você gostou desse conteúdo, ainda não é inscrito aqui no canal, eu tenho certeza que você vai clicar em inscrever-se, e você vai também clicar lá no sininho, em todos, para você poder receber notificações quando eu entro ao vivo, quando eu coloco conteúdo, e é isso aí. Eu vou deixar um vídeo aqui também, nesse lado, para vocês assistirem na sequência aí, alguns conteúdos que eu tenho, nós temos uma playlist prontinha para vocês assistirem quantos vídeos for necessário, também sobre alisamentos, sobre colorimetria, e entre outros conteúdos que eu tenho aqui bacana no canal. É isso aí, pessoal! Quero te ver lá no grupo, quero te conhecer, quero bater um papo contigo, e com certeza nós vamos crescer juntos. Um abraço e até o próximo vídeo! Música Música